Histórias não enchem barriga de ninguém A história é minha Deve existir bem mais Às vezes quero fugir E não olhar pra trás Provar que sou capaz De percorrer montanhas e falhas De cruzar os mares sem fim De pertencer enfim a mim Deve existir bem mais Além da aldeia eu sei algo mais Dentro de mim uma ânsia audaz Minha história é meu próprio fim De pertencer enfim a mim Vou cruzar o céu, vou vencer o mar E seguir o meu caminho sem pesteixar Vou poder crescer, consigo me ver lá Eu vejo o fim Poder sorrir E pertencer enfim a mim Eu vejo o fim Eu vejo o fim Eu vejo o fim Eu vejo o fim Eu vejo o fim